Atenção, alerta amarelo para diversas cidades do Brasil devido o risco de chuvas intensas e tempestades. Previsões indicam alto risco de ocorrência de temporais em várias cidades do país, incluindo a região sudeste. Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo vamos analisar a previsão do tempo para este fim de semana e temos previsão de tempestades temporais e chuva volumosa para diversas regiões do Brasil. E eu deixo meu alerta para você que mora em áreas de risco. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há o risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à defesa civil pelo telefone 199 e o corpo de bombeiros telefone 193. E se você mora em áreas de risco, áreas de alagamento ou de encosta, procure um lugar seguro ou a defesa civil da sua cidade. Afinal de contas, a sua vida e a vida da sua família são muito importantes. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo calor? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. A semana terminou com chuvas isoladas, mas com potencial de tempestades entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. As temperaturas elevadas contribuem para o maior risco de tempo severo. O fim de semana ainda será marcado pela sensação de calor e pelo potencial de pancadas de até forte intensidade com risco de tempestades entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. A probabilidade de tempo severo é maior para os estados do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina. E como fica o tempo na região sul? Em virtude da presença de uma frente fria no oceano, próximo à costa do Rio Grande do Sul, há formação de instabilidades que levam potencial de chuvas de fraca a moderada intensidade no oeste de Santa Catarina e no oeste e sudoeste do Paraná. Por volta de meados do período, há possibilidade de chuvas mais intensas nessas áreas e no extremo norte do Rio Grande do Sul. A frente fria se encontra mais afastada e mais ao norte do oceano, o que também contribui para regiões mais instáveis sobre a região sul a se deslocarem mais para o norte. Assim, pela manhã, há previsão de chuvas de moderada intensidade e mais isoladas sobre o norte e leste do Paraná. Por volta do fim da manhã, as instabilidades já estão mais desenvolvidas e atuando em mais áreas. Alerta de chuvas intensas e tempestades em todo o Paraná, no norte e leste de Santa Catarina. O potencial de tempo severo aumenta no decorrer da tarde em todas as regiões catarinenses e paranaenses. Essa condição se mantém até o início da noite e pode se estender para o norte do Rio Grande do Sul. Bem, já na região sudeste, uma região de cavado contribui para o tempo mais instável e para o maior potencial de tempo severo. Pela manhã, a previsão de chuvas de fraca e moderada intensidade no nordeste e oeste de São Paulo e no extremo oeste do Triângulo Mineiro. A partir do fim da manhã, o mesmo processo do dia anterior acontece com o desenvolvimento e espalhamento das estabilidades. Alerta de chuvas intensas e para o risco de tempestades severas no estado de São Paulo. Pancadas isoladas que podem ocorrer como tempestades atingem o centro-sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e o Rio de Janeiro. No período da noite, o risco de tempo severo e chuvas intensas diminuem bastante, mas no nordeste e oeste de São Paulo, chuvas de moderada a forte intensidade ainda podem ocorrer. Agora vamos falar sobre o tempo no centro-oeste. A presença da alta da Bolívia, mas a de um cavado nos níveis mais elevados da atmosfera, contribui para o tempo mais instável sobre o Brasil central. Pela manhã, chuvas de até forte intensidade ocorrem de forma mais isolada no centro-norte do Mato Grosso do Sul e entre os estados do Mato Grosso e de Goiás. No decorrer do dia, os sistemas se deslocam mais para o sul e a umidade com as altas temperaturas contribui para o desenvolvimento de instabilidades e para o risco de tempestades em todo o Mato Grosso do Sul, metade oeste e sul do Mato Grosso e no extremo sul de Goiás. No período da noite, as chuvas reduzem de intensidade sem potencial para eventos intensos. As condições que proporcionam um tempo mais instável na região se deslocam mais para o sul. Assim, pela manhã, há previsão de chuvas de fraca ou moderada intensidade sobre o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, sudeste do Mato Grosso e sul de Goiás. A partir da tarde, mais risco de tempestades, mas agora com potencial elevado no centro-norte e leste do Mato Grosso do Sul, no sul e oeste do Mato Grosso, na porção central e sul de Goiás, há possibilidade de pancadas isoladas. Neste fim de semana, a formação do vórtice ciclônico de altos níveis vai deixar o tempo muito instável sobre todo o sudeste. Hoje, sábado, dia 11, o dia foi com muitas nuvens no céu e as pancadas de chuva já aconteceram entre a tarde e noite em todo o estado do Rio de Janeiro com alerta para temporais. Durante os temporais, descargas elétricas e rajadas de vento entre 70 e 80 km por hora devem ser registrados, principalmente no centro-sul fluminense. Nas demais áreas, entre o norte e noroeste do estado, ventos que variam de 40 a 50 km por hora. Na madrugada de domingo, dia 12 de março, a capital fluminense também deve receber chuva. Pela manhã, o sol volta a aparecer entre muitas nuvens e no período da tarde as pancadas retornam. O sul do estado, na região serrana, tem risco alto para temporais com condição para novos transtornos como deslizamentos de terra e alagamentos em função do alto volume de chuva nos últimos dias e também queda de árvores. O vórtice ciclônico de altos níveis também vai diminuir o calor registrado ao longo desta última semana, mas sem previsão de frio. Na tarde da quinta-feira, dia 9 de março, a máxima foi de 36 graus na cidade do Rio de Janeiro. Para o sábado, a máxima não passa dos 32 graus e no domingo, 31 graus. Agora vamos falar sobre a previsão de chuva intensa na região nordeste do Brasil. Uma nova configuração da zona de convergência intertropical contribui para a ocorrência de chuvas de até forte intensidade na região nordeste do Brasil. As águas de março chegaram em boa parte do nordeste, principalmente no litoral norte da região. Oriadores do Ceará relatam que, mesmo com a presença da chuva, o calor ainda continua com o tempo quente e abafado. O período chuvoso do estado se concentra dentro do verão brasileiro, ou seja, apesar das precipitações, são esperadas temperaturas mais altas, ainda mais por estar inserido no semiárido. A zona de convergência intertropical continua atuando no Oceano Atlântico e agora é com uma nova configuração da banda dupla, ou seja, favorecendo a formação de chuvas de até forte intensidade no litoral norte do nordeste. A posição mais ao sul desta banda de nebulosidade está associada à temperatura do mar, e a zona de convergência intertropical geralmente está situada próxima a regiões de elevada temperatura de superfície do mar. Mas como será que fica o tempo durante o final de semana no nordeste? Será que vai dar praia? Então confira a previsão a partir de agora. Na Bahia, o tempo tende a ficar parcialmente encoberto, sem grandes acumulados de chuva. As temperaturas máximas podem chegar aos 37 graus em alguns municípios do interior do estado. Em Sergipe, o cenário tende a ser semelhante com o tempo aberto e períodos nublados ao longo do dia. As temperaturas ficam em torno dos 30 graus. Devido à posição deslocada mais ao sul da zona de convergência intertropical, o tempo fica estável entre o litoral norte dos estados do Maranhão e Rio Grande do Norte. Há previsão de chuvas intensas em boa parte do Maranhão, com possibilidades de trovoadas ao longo do dia. Na capital, São Luís, a chuva pode vir no final da tarde ou no início da noite. Na capital do Piauí, Teresina, também há previsão de chuvas de até forte intensidade no período da noite. No restante do estado, o tempo tende a ficar nublado, com probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. No Ceará, espera-se tempo nublado, com a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. As chuvas mais intensas podem se concentrar no centro-norte do estado, com temperatura em torno dos 30 graus, em Fortaleza, há previsão de chuva fraca a qualquer momento do sábado. Entre a Paraíba e Alagoas, o tempo tende a ficar estável e sem previsão de chuvas significativas durante o sábado. No interior de Pernambuco, as temperaturas máximas podem atingir os 36 graus. No litoral norte do Rio Grande do Norte, o tempo pode ficar estável devido à influência da zona de convergência intertropical sobre o Oceano Atlântico, mas no restante do estado, espera-se tempo firme, com períodos nublados ao longo do dia. E como fica o tempo no domingo? Bem, em Sergipe, o céu tende a ficar parcialmente aberto, com períodos nublados ao longo do dia, sem grandes acumulados de precipitação. Na capital Aracaju, a sensação térmica pode chegar aos 32 graus. Na Bahia, não há previsão de grandes acumulados de chuva durante o domingo, e o tempo tende a ficar limpo com períodos nublados. No Maranhão, a previsão é de chuvas de forte intensidade para o domingo, principalmente na porção central do estado, em que a chuva pode ocorrer no final do dia ou início da noite. No estado vizinho, Piauí, a probabilidade maior de precipitação intensa se concentra na porção norte do estado. A chuva dá uma trégua no Ceará, mas ainda há previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia em boa parte do estado. As temperaturas giram em torno dos 30 graus, ou seja, o calor continua mesmo com a previsão de chuva. O mesmo padrão do dia anterior continua durante o domingo entre o Rio Grande do Norte e o estado de Alagoas, tempo firme com períodos nublados no dia. Em Recife, a temperatura máxima fica em torno dos 30 graus. Com a sensação podendo chegar aos 32 graus. E em alguns municípios do interior da Paraíba, as temperaturas máximas podem chegar aos 37 graus. Então, resumindo, o calor do Brasil não vai passar, porém vai ter muita chuva e temporais em diversas cidades. Neste vídeo você viu como fica o tempo no Brasil neste fim de semana, com a previsão de eventos extremos em várias cidades do país e chuva volumosa. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Difícil fazer frio no Brasil, né? Está calor, comenta o nome da sua cidade, a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. Tem vídeos falando sobre a possibilidade de um tsunami ocorrer por aqui, vulcões, terremotos e muito mais. Então, vai à tona os vídeos aqui do canal. Agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link do vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!